Hoje às 19h na Câmara Municipal terá a nossa abertura da 8ª Conferência Municipal com o tema Garantir Direito à Vida e à Democracia, amanhã será um novo dia. Nós temos alguns eixos, o nosso principal eixo que nós temos é o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Terá uma mesa redonda hoje com gestores, promotores de justiça, escritório regional e os conselheiros para fazer parte dessa mesa redonda para nós podermos discutir o Brasil que temos e o Brasil que queremos na saúde. Além de todas essas autoridades, a população como um todo pode participar também. A população é de suma importância nessa conferência, que através das políticas públicas, onde nós podemos colocar os problemas e as soluções na conferência, que será realizada hoje às 19h na Câmara Municipal e amanhã o dia inteiro. Reforçando também, a gente sabe que várias demandas existem, principalmente na saúde. Então, para a população, às vezes, que nunca participou da conferência ou não entende, basicamente esse é o momento para o pessoal levar os problemas para serem solucionados, seria isso? Isso. Hoje e amanhã será feito o que nós fizemos. Nós fizemos umas pré-conferências nas unidades, foram nove pré-conferências. Nós ouvimos a população, quais são os problemas que tem. Amanhã será o dia D da conferência, onde eles podem falar para nós o que está acontecendo na nossa saúde, o que podemos melhorar nas conferências municipais, estaduais e nacionais que nós podemos mudar a nossa saúde.